Eu sou uma briga tua Será que essa mulher não tem coração? Milagre aqui sofrendo em meio a solidão O jeito agora é procurar um bar Afogar as minhas mágoas pra me aliviar Ela tá decidida, diz que não vai mais voltar O jeito agora é procurar um bar Afogar as minhas mágoas pra me aliviar Ela tá decidida, diz que não vai mais voltar Foi só uma briga tua, ela foi embora Eu fiquei sozinho nesse apartamento Tô sofrendo demais, tô me acabando por dentro Estou arrependida e implorando por perdão Será que essa mulher não tem coração? Milagre aqui sofrendo em meio a solidão O jeito agora é procurar um bar Afogar as minhas mágoas pra me aliviar Ela tá decidida, diz que não vai mais voltar O jeito agora é procurar um bar Afogar as minhas mágoas pra me aliviar Ela tá decidida, diz que não vai mais voltar O jeito agora é procurar um bar Afogar as minhas mágoas pra me aliviar Ela tá decidida, diz que não vai mais voltar O jeito agora é procurar um bar Afogar as minhas mágoas pra me aliviar Ela tá decidida, diz que não vai mais voltar Flávio Pantaneiro Sei que já é tarde, é quase madrugada A noite gelada e eu querendo ver Seu corpo aqui colado no meu Esse veio seu pra me aquecer Sei também que você está acordada Tão apaixonada, querendo me ver Entrei no meu carro e vou sair agora Em algumas horas vou amar você Prepare o vinho, deixa a luz acesa Vamos fazer de conta que tudo é surpresa Antes de beber Eu quero amar você em cima da mesa Sem pudor eu quero te deixar sem roupa E te dar prazer só com a minha boca Vou te beijar todinha E vai ser só minha Linda e semi-louca Sei também que você está acordada Tão apaixonada, querendo me ver Entrei no meu carro e vou sair agora Em algumas horas vou amar você Prepare o vinho, deixa a luz acesa Vamos fazer de conta que tudo é surpresa Antes de beber Eu quero amar você em cima da mesa Sem pudor eu quero te deixar sem roupa E te dar prazer só com a minha boca Vou te beijar todinha E vai ser só minha Linda e semi-louca Opa, tamo junto pessoal Tamo junto novamente aqui Com mais um Boost Top Show Hoje nós trazemos aqui o cantor Flávio Pantaneiro Um abraço aí pra todos os nossos amigos aí Da Juan Ferreira, canal nostálgico Nostálgico Cantor Acafe Nascimento lá do Macapá Um abraço também para Silvana Braga Cantora Silvana Braga E o Flávio Pantaneiro Aqui de Goiânia, né Nós estamos aqui no nosso simulador Sai de Goiânia E vamos em Tubiara Hoje é só uns 15 minutinhos Mas se atingir a pontuação aí 2 mil visualizações em 10 dias Nós vamos pra Carreta E na Carreta tem o nosso Chat Love Nossa turma lá Todo dia é 19 horas Há 3 anos, hein Todo dia tem live lá Com a Carreta Com mais de uma hora Ao vivo É live, pessoal E o Flávio Pantaneiro Está concorrendo aí Abraço a todo mundo No nosso Chat Love Tamo junto Sucesso ao Flávio Pantaneiro E todos que estão por aí Por aqui, né Por aí e por aqui Tamo junto Vamos que vamos Solta mais uma aí Flávio Pantaneiro Canta demais, hein Gostei Diz, olhando dentro dos meus olhos E não me ama Deixe o coração falar por ti E não engana Pra que fingir que está tudo bem Se na verdade você sente Saudades também Deixe o coração falar por ti Não tem de impedir Pra que mentir Pra que fingir Olhando os meus olhos e diz que me esqueceu E não sente saudade que o nosso amor morreu Tente me convencer que está tudo bem Nossa história linda não acaba aqui Nossa história linda não acaba aqui Me dê o seu aneus Então pode Quem sabe um dia você volta pra mim Pra que fingir que está tudo bem Se na verdade Se na verdade você sente saudade Se na verdade você sente saudade também Nosso amor morreu Nosso amor morreu Tente me convencer que está tudo bem Nossa história linda não acaba aqui Me dê o seu aneus Me dê o seu aneus Então pode Quem sabe um dia você volta pra mim Quem sabe um dia você volta pra mim Quem sabe um dia você volta pra mim 50% das cachaça que eu tomei foi escutar nessa moda Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página E foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Que foi no seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página De quem? Da minha vida Da minha vida Da minha vida Bacana demais, pessoal É, uma voz maravilhosa Flávio Pantaneiro Repertório ótimo, hein? É o seguinte, ficamos por aqui Depois nós vamos ver se ele dá carreta Pra gente fazer o CD completo Continuar numa live Com nossos amigos do Chat Love Abraço Rosa Almeida Que é de Rio Verde Junto com o Peninha Cantora Rosa Almeida E forró versátil Junto com o Peninha O maestro Peninha de Rio Verde Tamo junto Ficamos por aqui Valeu Não é isso ire partially E com o Peninha de Rio favorita